Em meio a toda a polêmica sobre a construção de autódromo no Rio de Janeiro, o nome volta a ecoar na lembrança dos fãs mais antigos de Fórmula 1, Jacarepaguá. O autódromo carioca recebeu a Fórmula 1, Indy, MotoGP, entre outros. Vamos lembrar o que fazia desse autódromo um lugar especial na memória dos fãs, e qual foi o seu infeliz destino. O autódromo internacional Nelson Piquet, conhecido principalmente como Autódromo de Jacarepaguá, ficava às margens da lagoa de mesmo nome, no Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 1966, com o nome de Autódromo Nova Caledônia, construído com o esforço de dirigentes e pilotos locais, em um terreno que pertencia à massa falida de uma empresa. Ayrton Kornelsen foi o projetista, e os planos incluíam um complexo comunitário, marina e praças esportivas. Nenhuma dessas construções saiu do papel, e o autódromo permaneceu relativamente simples até 77, quando foi reinaugurado após uma grande reforma, e passou a ser chamado de Autódromo Internacional de Jacarepaguá. Em 78, o circuito recebeu uma corrida de Fórmula 1, mas foi a partir de 81 que o traçado entrou no calendário da Fórmula 1 para valer, A pista usada pela Fórmula 1, com seus 5.031 metros, foi considerada desafiante por uma gama de pilotos, devido a suas 11 curvas e retas bastante variadas. Na mesma área do circuito, encontrava-se o maior e mais completo cartódromo do país na época, além de uma pista de motocross. e na mesma área do спасибо para se mining. A pista de motocross é uma graduação. Tchau, tchau. 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 Até a próxima.